Transcrição e Legendas Pedro R. Talvez sim um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro Mais uma estação Tchurum, tchurum, tchurum E a saudade no coração Tchurum, tchurum, tchurum E a alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não Tchurum, 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 tchurum E a saudade no coração Tchurum, 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 tchurum E a alegria no coração Laie, 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 laie Laie, 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 laie Mostra alegria, mostra o sorriso, mas eu mesmo não Tchurum, 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 tchurum E a saudade no coração Tchurum, 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 tchurum E a alegria no coração E a saudade no coração E a saudade no coração E a saudade no coração